Índia, teus cabelos nos ombros caí Negros como a noite que não tem no ar Meus lábios de roça para me sorrir E a doce meiguice desse teu olhar Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu, me deu Nada do que foi e será De novo, do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Tudo de bom que você me fizer Faz minha vima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Quando te vejo Quando te vejo Quando te vejo Não saio do tom Mas meu amor Mas meu desejo Já se repara Me dá um beijo Com tudo de bom Assim da noite Na Guanabara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Tudo de bom Tudo de bom Que você me fizer Faz minha vima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor